Bem-vindos ao Vulcões Info. Vulcões de hoje, Monte Iassur, Vanuato, Vulcão Santa Bárbara em Tonga, Home Reef, Tonga também, Vulcão Tomba nas Filipinas e Monte Semero na Indonésia. Hoje a atualização sobre o Monte Iassur em Vanuato. Monte Iassur localizado em Vanuato, que ostenta um título notável. Ele tem mantido uma erupção contínua de intensidade variando de baixa a moderada por um período impressionante de aproximadamente 800 anos. O Monte Iassur é um dos raros oito vulcões no mundo a abrigar um lago de lava ativo, que o torna uma verdadeira maravilha da natureza. Entretanto, as notícias vulcânicas dessa semana nos trazem eventos igualmente fascinantes. Na nação de Tonga, testemunhamos uma nova erupção em um vulcão que, em 2022, deu origem à ilha mais recente no mundo. Em território Indonésia, observamos um enxame de terremotos fora do comum nas proximidades do super vulcão Toba. No entanto, a história em destaque na semana é o enxame terremoto que se acudiu dia 3º, localizado no Açores, desde o dia 30 de julho de 2022. Esta ilha, que abriga uma população de 53 mil habitantes, tem sido o cenário de uma forma de agitação vulcânica de baixa intensidade. Atividade sísmica tem seu epicentro no cone vulcânico e complexo do domo de lava de Santa Bárbara, levando ao aumento do nível de alerta do vulcão de V0 para V2, na escala de V0 a V6, em 1º de agosto de 2022. Este aumento inicial no nível de alerta foi acionado pelo aumento na taxa de terremotos de magnitude 1,5 ou superior. Anteriormente, tais terremotos ocorriam uma média de 1 a cada 5 meses. No entanto, após a elevação do alerta, passaram a ocorrer de uma taxa de 3 a 5 por mês. Desde maio de 2023, o número de terremotos tectônico vulcânico continuou a aumentar, com uma média consistente de mais de 10 por mês, e um pico de 45 terremotos registrados em setembro de 2023. A atividade sísmica atingiu seu ponto máximo em 25 de setembro de 2023, quando uma série de dois terremotos de magnitude 4 atingiu uma profundidade de apenas 2,1 km, sob uma seção de Santa Bárbara. Embora devamos enfatizar que a possível elevação de 1,2 cm no fundo de Santa Bárbara, detectada por meio de dados satélites entre 3 de março e 24 de setembro, pode ser um falso positivo. Se confirmada, quase certamente indicaria uma intrusão de magma. Essa intrusão envolveria o reabastecimento da câmara magmática, subjacente a uma profundidade de 6 a 8 km. É importante ressaltar que, até o momento, a presença de magma ainda não foi confirmada, e mesmo que o magma exista, parece não estar avançando para uma profundidade mais rasa do que a câmara de magma. Portanto, uma aeropnição vulcânica na Ilha Terceira não parece ser uma possibilidade iminente. Em outro lugar, na nação de Tonga, há indícios de que a ilha vulcânica mais recente do mundo, Almirif, entrou em aeropnição novamente. Calor intenso foi detectado a partir de 24 de setembro, juntamente com áreas de água descolorida, sugerindo a entrada de material fresco, possivelmente incluindo fragmentos de lava no oceano. Embora ainda não tenha sido emitido um comunicado oficial de confirmação, é recomendável manter a distância mínima de 4 km da costa dessa ilha vulcânica por via marítima, e evitar sobrevoar diretamente a ilha no caso de uma erupção, que possa gerar uma fase explosiva. Essa erupção provavelmente resultará em um aumento da altura e área de ilha, embora as extensões desse crescimento sejam incorretas. Na Indonésia, mais precisamente no super vulcão Toba, ocorreu um enxame de terremotos em 27 de setembro. Embora o número de terremotos tinha sido limitado, é interessante observar que eles ocorreram nas proximidades da última erupção de Toba, sob o tomo de lava Sult-Pusuki-Burit, formado há cerca de 54 mil anos. Esses terremotos foram provavelmente causados por uma alteração no sistema hidrotermal adjacente ao tomo de lava, e não pela intrusão de magma. Vulcão Semero De acordo com o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia, o PVMBG, o vulcão Semero na ilha de Java, continua em estado de alerta máximo, nível 4. A atividade eruptiva continua, com emissões de cinzas e vapor. Há risco de fluxos piroclásicos e larrares. No dia 2 de outubro de 2023, o PVMBG registrou uma forma de cinza subindo a 3,5 km de altitude e flutuando para o sudoeste. A visibilidade da área foi reduzida devido à presença de cinzas. O PVMBG emitiu um alerta para que as pessoas permaneçam a pelo menos 5 km de distância do vulcão em todas as direções. As autoridades locais também estão trabalhando para evacuar as pessoas que vivem nas áreas de risco. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti